O Léo está encobrido de sortear. Uma pessoa já ganhou aqui, não tem dúvida. Vamos ver quem está na linha aqui. O Venaice. A filha da Denise. A filha da Denise. Aí é demais. Aí apelou, vai ter que ganhar. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Heloísa. Heloísa, quantos anos você tem, Heloísa? Cinco. Peraí que eu vou ligar no Juizado Menores. Vamos ligar. Peraí que está acordado. Essa hora, meia-noite e três. Aqui tem balada. Aqui tem balada. Tem balada aí, né? E sua mãe te influenciando. Você sabe, você gosta dessas músicas, Heloísa? Sim. Sim? Quer mandar beijo para quem? Para minha mãe, para meu pai e para você? Quer mandar beijo para quem, Heloísa? Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quer mandar beijo para ninguém? Não quer mandar beijo para ninguém? Não quer mandar beijo para ninguém. É por isso que eu gosto dessa geração, não é? A geração de hoje... Não é geração Xuxa, não. Um abraço para a Xuxa, viu? Não tem patati e patatá. Não tem mais nada agora. Tá bom, Heloísa. Tá bom, Heloísa. Você vai... Ó, Heloísa, você não entra no overnight, tá? Já vou te avisando, né? Não entra. Não entra, não entra. Ó, eu já entrei. Não, censura 18 anos. É isso? 18, 18. 18 anos. 18 anos. 18. Fala o vídeo que você... É, tá. Não vai na da sua mãe. 18, não. 18, quer falar em baiano. Ó, não vai na da sua mãe, não, que falsificava a identidade para entrar, tá? É, fala que você vai mandar um vídeo para ele, você lá dentro da overnight. Vai mandar um? É. Vai. Tá bom. Ela vai mandar um vídeo para vocês, dentro da overnight. Quem tá falando agora? É a mãe? Quem tá falando é a Camila Vamos sortear a Camila então A Camila não vai entrar Vamos sortear a Camila Vai na Camila Com RG Vai dar a Camila E a Denise vai estar junto com a Camila A Denise paga e a Camila não paga A Denise vai pagar O Denise atendendo os pedidos Do pessoal do chat E também aqui do bate-papo do Facebook Bate-papo do Facebook tinha uma galera Tinha bastante gente pedindo Pra dar o convite pra Denise Um deles E aí Denise, você acaba de ganhar o convite Para Overmite Aê Denise, ganhou o convite Cadê a alegria Denise Não, obrigada Mas parece, poxa Caramba, não tá gravando também Não, não tá gravando Ninguém nem sabe disso Pode falar, ninguém sabe É segredo nosso Só eu, você O Andy É nada Não, só o fato de brincar com vocês De tapa Pô, vocês divertem a gente pra caramba Eu acho que vocês nem tem noção disso Sério? Ou tem Quem eu não tem Você gosta? Não, não tem A gente não tem noção não Viu, Denise Lá é o que tem De cacete Ó Mas e aí E aí, Denise Não, não sei Teria Mas não Vocês estão fazendo um negócio No Face Que eu nem entendo Às vezes Mas vocês estão me curtindo Então eu tô curtindo vocês A noite toda E tá maravilhoso Valeu Ah, que legal Mas e aí Você vai querer? Você vai à festa? Ou só vai brincar? Lógico que eu vou Poxa Se eu ganhar Com certeza eu vou Se eu não ganhar Eu vou do mesmo jeito Tá bom Ela já ganhou Você ganhou, tá, Denise Pra felicidade da Sol Brito Você Ai, a Solzinha A Solzinha O Xixo Ah, é O Xixo Então tá aqui O Xixo é gente boa O Xixo convenceu meu marido Só não sei Seu marido vai? Seu marido vai? Não Não, não Ele não Ele convenceu Seu marido vai ficar em casa Eu já Porra, vocês têm memória curta? Qual que é o nome do seu marido? É Carlos Eduardo Carlos Eduardo Esse é verdadeiro Ou é outro igual o da Camila? Como? Esse é verdadeiro Ou é fake também igual a Camila? Ah, não Esse é verdadeiro Ah, verdadeiro É a Camila Camila Eu sei lá o que ela faz Olha, Carlos Eduardo Faz um monte de coisa Carlos Eduardo Vou falar o seguinte pra você A gente vai ficar de olho Vai estar lá eu e o Léo Bar Nós vamos estar com a câmera Vamos fiscalizar qualquer movimento Da Denise Tem uma hora lá que rola uma dança com a vassoura A gente não vai deixar a vassoura chegar Tem a dança com a vassoura? Não vai deixar chegar a vassoura Não vai, não precisa fazer isso Porque se eu tenho a liberdade E eu tenho que falar pra todos os maridos Né? Exatamente Olha aí, ó Agora é a aula Tem que ser exemplo Não Poxa Eu acho que cada cabeça é uma sentença Você vai, você curte E você E o marido confia E pronto, acabou Exatamente Eu na última festa Eu cheguei seis anos da manhã E por isso que o casamento é duradouro Tem que ser assim mesmo Quantos anos você tá casada, Denise? Doze anos Doze anos Doze anos E aí A mil por hora Rola Quantas vezes Por semana rola? Não, aí você já tá querendo entrar num lado Não, não, não É o sucesso Não tem nada a ver com a balada aí, né? Não, não, não Não é com a balada É com o sucesso do casamento mesmo Ah, é Ah, então tá Por semana? Ah, eu acho que umas cinco Não, cinco não Mentira, quatro Tá bom, então Aí tá vendo? Cinco é muita coisa E aí sai, passeia Rola confiança Isso é interessante Aí carcaça, né? Vai chegando Na minha idade A perninha não A perninha não aguenta Só desce e não sobe Que beleza Tá bom, viu, Denise? Show de bola Ó, você ganhou o ingresso Agora tem que ver Qual bairro que você mora, Denise? Eu vou te falar Isso daí não tá ao vivo, não, né? Não, não tá ao vivo, não Só tá Eu, você O Léo Bayer E o Andy Isso Ah, tá Não, tá 27 pessoas aí Só o pessoal tá aqui fora Também tá vendo Não, não tem mais ninguém Assim, é segredo nosso Não, que bairro que você mora? Só pra eu saber Porque o Andy Não, porque o Andy Eu tenho um amigo DJ Que conhece eles São amigos e, né? Qual o problema? Qual o problema? Não, é chato Chato o quê? Você mora em algum lugar? Não Ah, tá Não Claro que não Mas tem que dar meu endereço aí O bairro? O bairro não No bairro só Qual bairro que você mora? No bairro Moca Moca Você mora na Moca? Eu moro na Moca Ah, você é vizinha, então Eu sou 200 anos Eu quero saber como é que você vai fazer Ela pode pegar lá com o xixi É, só que hoje eu moro Tartinha da Vila Prudente aqui Na Moca Então ela pode retirar lá Babilônia Todo mundo conhece, né? Denise, então é o seguinte, ó Arrumar um jeito aqui pra você retirar Mas vai ter que ser... Amanhã Amanhã à tarde Amanhã à tarde Nossa Não, não, até sábado Sábado à tarde a gente tem que tirar lá Lá onde? Combina com o xixo lá na aldeia É, combina com o xixo Você conhece o xixo? Conheço Então combina com ele e você ganhou o ingresso Fala pra ele que você ganhou o ingresso Ele vai me ligar e ele vai marcar um horário pra você retirar lá Mas ele vai... Eu posso falar? Eu falo o que eu falei com quem? Com o Andy Com o Andy, o verdadeiro Ah, tá Não, tudo bem, mas quem tá falando comigo não é o Andy Agora é... Somos todos É o Ilinha, tudo bem? Como vai? Não, não, então Mas não é o morto que tava na porta ou sentado na cadeira o tempo inteiro, né? Ah, o rapapou, seu amigo Tocando um puta de um som e o morto na cadeira Tem o toque É que ele é surdo Se eu te falar, você não vai acreditar Ele é surdo Não, não, ele não é surdo não Juro? Ele tava com uma coquinha Não, 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 mas ele tem problema auditivo mesmo Não, mas tudo bem Se ele é surdo, eu faço aula de Libra Então, quanto a isso não tem problema Tá bom Ô, Denise Não, ele já sabe, né? Ó, o papo tá bom Tem que ensinar os companheiros O papo tá bom, a conversa tá legal, mas a gente precisa ir embora Quero agradecer a sua participação E dizer que você ganhou esse ingresso bacaníssimo E agora nós vamos sortear mais um que não pode ser pra você Também não dá, né? Também é querer demais Mas eu agradeço vocês E caso também, se eu não tivesse ganhado Eu iria do mesmo jeito Vocês são maravilhosos E curti a noite inteira aqui Obrigado, viu? Uma sete, uma sete escolvinha já Ó Aê, tomou sete escolvinha É hoje que eu soltei irmã Aê, Denise Obrigado, viu, Denise Manda um beijo pra sua filha também, tá? Tá bom Obrigadão Depois eu mando pro Andy Depois eu mando pro Andy o vídeo da minha filha Já há muito tempo fazendo vídeo E mostra pra vocês, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Valeu Um beijo, um beijo Não sei quem são vocês, mas valeu Obrigado, valeu, obrigadão Um beijão Um beijo E agora, Andy? E agora, Andy? É com vocês, mano Os caras tão aqui Vamos lá, vamos aqui no chat agora Vamos sortear agora O que a gente faz pra sortear esse próximo aqui, Andy? Quem é que tá aqui no chat? A Gislene tá aqui? A Gislene? Convite na mão, Cãozinho Para, Andy, para que eu já tomei uma carcada da Adriana aqui É boa Você não vai entrar em casa hoje Eu preciso entrar em casa, pô Vamos lá A Gislene tá aqui com a gente O Carlos O Kleber Pereira tá com a gente E a Cíntia São os três O Claudemir aqui no Facebook Tá dizendo que se ele ganhar Ele vai de Água de Lindóia Só pra festa Ah, nunca descerá Mas como é que ele vai pegar o convite, velho? Pois é Tem que pegar o convite, gente Se você passar aqui na rádio e pegar antes Beleza É Agora ferrou Só o Brito, Léo Ah, e agora, hein? E aí? Contigo Não dá o microfone para ela no sábado, hein? Tô dizendo que tu não dá o microfone pra Denise, hein? Quantas escolas ainda tomou? Quatro? Cinco Cinco escolas Já tomou todas E agora? Cadê? Cadê a galera? Temos mais um aqui, ó Cortesia Esse aqui vale uma... Ó Nem te digo Nada a ver Brincadeira Vamos ver aqui, ó Aqui é o Murilo P. Murilo Eu vou Quem é o P. Murilo? Do canal É mesmo? P. Murilo? Não é, não É? Tá como o canal Fátima Coelho Eu tô olhando aqui, ó Vou sortear alguém A Sol falou que ama a gente Só por amar já vale, né? Adriana Jordão Opa, peraí Essa aqui vale Vai achando que você Vai entrar em casa Já liguei Ai, tá vendo? Tão de comprou aí Sai pra lá, Adriana Sai pra lá Olha, virou aqui, hein? Cara, não falou Ela falou mesmo Aqui, ó Vai Vai achando, viu? Léo do baile Vai achando que você Vai entrar em casa Já liguei pra ela E estou gravando Aê, essa merece, hein? Vou te falar, comprou aqui Viu, meu? Ó, Adriana Vai te falar Como chama aquele programa Na semana da tarde No SBT lá Caso de família Caso de família O Léo ficou vermelho Vamos ligar pra Adriana Vamos ligar pra Adriana Liga, 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 liga Vamos ligar Aê, tá achando que isso aqui, ó Isso aqui é igual pânico, rapaz A gente liga mesmo Então tá lá Cintia, Gislaine e o Klep Pra quem, hein? Como que a gente faz liga? Liga, 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 liga Liga, 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 liga Liga, liga, liga E atende aí, hein? Vamos saber o que acontece Preciso levar minha namorada Será que vocês poderiam me ajudar? Como é que fala? Ricardo Santos Oliveira Oi Alô, boa noite Quem fala? Deixa isso Vai A Fabi vai ligar daqui a pouquinho Oi, Adriana Vai aparecer aí Adriana, você tá agitando aí, meu? A Fabi tá indo aí A Fabi tá indo Tá vindo aqui, né? Eu quero esse convite, então, né? Oi, boa noite, quem fala? A Carol tem A Carol tem Quem? Não, é assim A gente tá ligando Você vai desculpar Sei que nós estamos no programa ao vivo É que se eu não tiver onde dormir Eu vou arrumar um canto aqui, entendeu? Eu vou levar você lá pra minha casa Tá bom Tem um cantinho lá pra você dormir Vou levar ele lá pra casa, viu, Adriana? Aham Tá bom Então leva Você vai à festa, Adriana? Só pra ela saber Ah Dessa vez eu não durmo, não Então tá bom, Adriana Vamos providenciar Pena que acabaram os ingressos, né? Pena que acabou É, tá vendo? A situação tá pegando Vai ter que armar a sogra ou a mãe já Vai, vai O Chá tá esperando O Cleber fez um turu aí Ele fez um turu? O Cleber convidou a galera aqui? O Cleber falou que a mulherada tá se achando aí, mas elas vão tudo pro pagode depois do... Opa, o Cleber tá selvagem, hein, Cleberão? Tá selvagem Vão tudo pro pagode, e agora? A namorada do Ricardo merece, quem é a namorada do Ricardo? Eu tô aqui no Ricardo Santos, levar minha namorada, vocês podem me ajudar? Ô, Ricardo, vamos juntar, levar você a sua namorada, porra, meu Pagar pra sua namorada, né, Ricardo? Tem que ser o trabalhoheiro, né, cara? Fica mais bonito Se eu chegar pra ela e falar Eu ganhei um convite, não Eu compro nenhum convite pra você É bem mais bonito Você vai chegar pra sua namorada e falar assim Oi, amor, ganhei um VIP, então você compra o seu Isso Vai em cima, um rachá O Andy, porra, ele tá ruim É casal moderno, né? É o mesmo preço? É o preço único? Homem e mulher, preço único Preço único, né? Ah, deixa eu ver aqui Aniversário da Fátima vai comemorar na Over Quem é a Fátima? O Cleber parou desde de falar aqui O Cleber, acho que foi embora, deixa eu ver Vai ter aniversário lá? Vai A Cássia Souza tá dizendo que ela quer Ah, como chama a mina do aniversário aí? Manda ela botar uma foto do RG dela aí pra saber se é verdade o aniversário dela Nível da Fátima Na Over, Daniel Maiorino tá dizendo aqui Como é que tá aí? A gente sorteou pra onde? Pro lado do Facebook ou pro lado do canal? Foi Facebook Então vamos aí, vamos ali no chat do canal Vamos lá www.canaldj.com.br E aí, o Leo Baile Então, eles estão disputando aqui Os três meus que eu falei O Cleber, eu pensei que ele tinha desistido Mas ele voltou aqui com tudo Gislaine A Cíntia e o Cleber Ninguém mais se manifestou aqui no chat Só os três Quem que tá fazendo aniversário? Mas ela não ganha quando faz aniversário? Ah, tem que levar os convidados pra poder ganhar Normal, né? Na festa normal Tá Olha lá Olha lá, eu, 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 eu Eu quem agora, hein? Vai, Leo Baile Escolhe aí você Eu escolho? Escolhe aí Eu escolhi Eu já tinha Na verdade, quem escolheu foi a galera do chat Que escolheu a Denise E agora a gente tá aqui, ó Com convite Sem saber O que que a gente faz com ele Vamos lá Minha mãe mandou aqui Vamos lá Nível da Fátima Coelho Quem é Fátima Coelho, hein? Fátima Coelho Põe aí o seu RG aí Pra gente confirmar que é seu aniversário Se for, você ganha Aqui, ó O Caldemir tá dizendo E sou o Mi Mano Última vez que eu vi você tocar Na festa da louca Em 2005 Olha aí Dá um convite aí Que eu vou sair daqui De Água de Vindóia É sério Mas como que ele vai pegar? Eu não sei Leo Baile Poxa, esse negócio Eu por mim, ó Eu não sei, viu? Vamos fazer uma festa na casa Desse, pro pessoal todo Leo Baile, e aí? Pera aí Agora eu não sei, cara Porque A Gisleine, a Cintia e o Kleb Desligaram aqui, né? Todos eles participaram do programa Olha que eu tô aqui, ó Tô de olho nessa Cássia Souza aqui Que tá pedindo aqui também, ó Deixa a sua mulher ouvir Que tá de olho na Cássia Não, não Tô pra sortear Não, Cássia Com o bom respeito, hein? Não me coloquem na fria Não, senão eu entro em casa, hein? Olha, olha, olha E, ó No friozinho eu preciso de um convertor Malu Não tem um convertor pra vir Na praça Vamos dar pro pessoal que tá conectado Acho que é mais justo Aqui no site do chat do Canal DJ Vamos lá Corre lá pro www.canaldj.com.br Não, tem bastante gente conectado Cássia, corre lá que você pode ganhar Mas quem tá, quem tá Toda hora eu, eu, eu Aqui é a Cintia A Gislaine e o Kleber Cintia, Gislaine e Kleber E agora? E agora? Vamos perguntar aqui do lado de cá, então Vocês acham que a gente A gente sorteia aqui Ou dá o convite aqui O ingresso Para a Cintia Para a Gislaine Ou para o Kleber? Para quem? Para quem? Pessoal no Facebook Vamos lá Ô Claudemir O problema, assim O Claudemir tá aqui, ó É, vou até pedir desculpa Porque é difícil é entregar Tem que ser alguém que possa retirar esse ingresso Ou aqui no canal DJ Que é na Zona Leste Ou lá na bilheteria da Over Impossível Não vai ter bilheteria, talvez? Na bilheteria, não Lá na Aldeia X É, mas aí tem O lance da Denise É mais fácil Porque ela mora do lado, né? E como ela também conhece o Xixo Ela consegue combinar Aí é mais fácil, entendeu? Entendi Olha O Kleber falou que vem aqui amanhã pegar O Kleber Pensem bem Na possibilidade de vir retirar aqui no canal DJ É, porque senão complica toda a nossa vida Isso, né? Porque a gente não pode ficar também preso no convite Senão fica uma coisa de progredir e não cumprir Então, pessoal no chat Tem que vir retirar aqui no canal DJ A Cassia Souza também falou que busca E a Fernanda? A Fernanda? Quem é a Fernanda? A do aniversário? A Fátima A Fátima não apareceu Alguém tá falando a Fátima aqui Quem mais retira aqui? Flávio Coelho também disse que retira aqui O Kleber falou que vem aqui também Dois ou um Vamos, Léo Beiler Você, Léo Beiler Eu decido? Vai, peraí Dois ou um Você fica com quem? Você fica com o? Com o Kleber Eu fico com quem? Eu vou ficar com a Cassia aqui Por que você fica com a Cassia? E tem a Sol Brito também Mas a Sol não é a filha da Denise? É, não A Sol não A Sol é filha da Denise? Não sei É? Então, beleza Você fica com o Kleber Eu fico com a Sol E você fica com a Cassia Tem aqui a Cintia Cintia aqui, pô A Cintia já tem? A Cintia já tem? Já? Eu não sei Já tem convite Então não dá Quem mais tem aí? Não, é a Gislaine Gislaine? Gislaine Quem é a Gislaine? A Gislaine ligou aqui também É a G, mano É a G? É a G As meninas já tem convite Elas querem Lógico que elas estão participando Para ir para outras pessoas E agora, hein? Então cada um vai ficar com um aqui E vamos fazer o dois ou um Kleber ficou aqui, então? Eu fiquei com a Cassia daqui Cassia Vai, então vamos fazer assim Você fica com o canal DJ Certo Quem ganhar se decide Eu fico com a Cassol Gente, para também não jogar fora E o cara falar que ganhou e não veio buscar Que vai ficar super chato Tem que vir buscar aqui no canal DJ É isso aí Que fica É, tem que vir até sábado Às 17 horas Próximo ao metrô Ticoatira, tá? É, então Você fica aí com o pessoal do canal DJ Eu vou ficar com a Cassol E você com a Cassia É isso? Isso Então beleza Eu lavo a minha mão ali Você dá para quem você quiser Ah, bonita Vai Ui Vamos lá Vamos lá Dois ou um Vai Vai Quem sair leva Quem sair leva Quem sair o score Dois ou um Sai Ganhou a Cassia Ganhou, foi justo Não foi combinado Foi justo Foi justo Foi justo Gente, ó Quer melhor de três? Não Vambora Quer neguinha? Vambora Melhor de três para ficar mais justa ainda Não, não Vambora Porque senão fica uma brincadeira Não, não Aí a marmelada Cassia, você É até porque eu tenho que buscar ele daqui a pouco no aeroporto Isso Aí O Chega hoje? Chega hoje Hoje agora, né? No voo É porque a festa já é amanhã, né? Já é amanhã Falta um dia Meia-noite 24 Já é amanhã, então Vem oi Daqui 48 horas O bicho vai estar pegando Pegando É isso aí Literalmente Cassia, você acaba de ganhar Aí eu pergunto pra você Você consegue retirar? Vai dar pra você vir retirar aqui? Porque senão eu sorteio de novo Esse aqui eu vou levar pra dar pra menina Responde aqui, Cassia Cassia tá no Facebook Atenção Parabéns, Cassia Gente, obrigado A galera que ficou Sabe Sortear é sempre A gente sempre quer sortear pra todo mundo, né? Nunca consegue E aí foi um lance de sorte Mas a Cassia pode me retirar aqui? Cassia Se você não retirar Para o ímparo e eu, Léo, hein? Isso Pense bem aí Aí você pode escolher alguém Pra dar o seu ingresso aqui no chat É, você pode escolher alguém Entendeu? Cassia Souza Obrigada Ganhou? De que bairro é a Cassia? Pode ver aqui? Pode Ela vai pra outro Ele vai sair um pouquinho Mas depois volta Não é isso? É Não dá por aí Não dá? Não Não consigo ver Consegue ver quem é Cassia Souza, hein? Ele tá no coisa? É, ali Por ali ele consegue Gente, eu não consegue Eu não consigo sair Mas tem várias Cassia Souza, velho Não, tem que ser essa aqui Já achei, já achei aqui Já achou? É ela? É ela Isso É essa aqui Cassia Cassia, Cassia, Cassia Ela tá ouvindo a gente Vai no inbox aqui, não? De que bairro ela é? Cassia, responde aí Responde aí Que nós temos que ir embora Cassia, a gente precisa ir embora Vambora Pode vir, Cassia Retirar ou não? Cassia Parabéns Cassia, parabéns A Denise tá aqui, tá, hein? Mulherada em peso Escolheram Aqui, ó Vou mandar uma mensagem pra ela inbox O Léo é ligeiro, né, velho? O Léo já achou ali, né, Léo Bairer? Vai dormir na casinha do cachorro, vai? Qual? Parece O que é aquilo? Daniel tá dizendo que ela vai buscar, ok? O Roberto tá na moca Só não A Cassia sumiu Acho que ela não gostou, não É, não foi mais Vamos sortear pra outra pessoa Vamos mudar Vamos sortear pra... Ah, ela falou que busca Então tá bom Combina aí, Cassia Combina com o pessoal aí Combina aqui com a gente, tá? Se você quiser Manda aqui uma mensagem No WhatsApp do canal DJ Que é o 9... Qual é o número mesmo? 9-7-3-1-9-60-40 Acho que é isso Fala de novo 9-7-3-1-9-60-40 9-7-3-1-9-60-40 60-40 Olha o telefone indo pra lá 9-7-9-7-3-1-9-60-40 Pode ligar via WhatsApp Via... É um telefone da Vivo Se tiver Vivo De Vivo pra Vivo Aquelas coisas... Não vai, não vai Quem tá aqui, ó A Sofia vai ajudar Fala, Sofia Oelinha, dá pra colega da minha mamãe? Dá? Quem é a colega da mãe? Fala se ela merece Né, Sofia? É nada É a Cassia aqui, não Ah, não A Cíntia queria a mãe dela lá Ah, é a Val A Cíntia queria a mãe dela lá E agora? E agora? E agora, gente? Cadê a Cassia que não liga? Que atraso? Mandou aí? Ela respondeu não, né? Bom, se ela não for... Ela falou que... Se ela não for, quem ganha é a carta, ok? É, quem ganha é a carta Pronto Pessoal Vai Ah, o que que ela... O que que disseram aqui? Vamos, mensagem de voz Meninos, um super beijo e até sábado Vai ser demais E agora? A Tati Essa é a Tati E essa aqui é a Cíntia Que mandou um beijo também Que vai estar por aí Um beijo pra vocês, meninas Cíntia, obrigado, gente A Tati e a Cíntia Legal Vamos nessa Vamos encerrar mais um programa Revival Vai ligar? Vai ligar? Bom, se ela ligar aqui O convite dela vai ficar no canal DJ A gente passa as instruções Falou que tá ligando já De como retirar aqui O ingresso Tocava essa música lá ou não? Vai tocar sábado? Caramba, hein? Haja som nesse negócio aí Haja tempo, né? Previsão de término da festa? A gente vai começar e terminar No horário Revival também Qual que é? Das 10? Das 10 às 5 Abertura de iluminação vai ter? Meia-noite Vai ter abertura mesmo? Meia-noite Então, Léo, pra chegar cedo 10 da noite, tá? Fazer a porta Movimentação Quem vai Quem chega de ônibus Quem chega de trem A gente vai relembrar o momento Da Luana lá também Vamos ter as amigas delas Que trabalhou também na época Ela vai estar lá, Luana? Ah, em presença, né? A gente vai fazer um batuque do tambor lá É nada, tô brincando Mas, pô, vai estar recebendo a gente lá De Rosses vai estar A Aretuza E a Laysa Bombom também vai estar Então, eu acho que vai ser bacana Alô, boa noite Alô Oi, quem fala? Boa noite Quem fala? A Cássia Oi, Cássia Cássia, Cássia, Cássia Você acaba de ganhar Um convite Obrigado Ô, Cássia, de qual bairro você fala? Você mora? Eu sou daqui de Itaquera Ah, apertinho Tá facinho Então, você retirar aqui no canal DJ, tá bom? Ok Aí eu passo pra você A gente passa aqui as informações pra você Você ganhou o ingresso pra Back to the Dates Sabadão, dia 3 Às 22 horas Muito bom Tá bom? Você curtia a overnight, Cássia? Você curtia? Não, não Não curtia Antigamente não Mas agora eu curto Ah, é? Você nunca Foi dia 19 Você foi dia 19 O que você achou? Maravilhoso Que legal Sem palavras Vai com quem? Já tem uma galera pra ir? Eu vou com o meu namorado Seu namorado, ele curtia? Sim, é o Daniel Maiorino Que tá aí com vocês também No chat Aê, Daniel Foi ele que pediu pra namorado ou não? Foi Não, né? Não, foi o... Não, não foi ele não Tá E o seu namorado curte? Ele curtia, né? Muito Muito? Muito Que legal Manda um abraço pra ele aí, tá bom? Bom divertimento lá Obrigado aí por estar conectada Tá? E nos vemos lá Todo mundo Ok Obrigada a vocês Boa noite, Cássia Valeu, Cássia Um beijão Boa noite Valeu, boa noite Vamos encerrar, hein? Vamos encerrar, né? Vamos encerrar, né? Vamos embora, né? Vamos Vai buscar o cara, então Vamos buscar daqui a pouco Tem que dormir um pouquinho Então tá bom É... Amanhã rola a possibilidade aí? Vamos ver Tá Vamos ver, tudo indica Existe a possibilidade do... Você vai querer um livro? Eu quero o disco lá Vai querer mesmo? Boa, lógico que eu quero Tá falando sério Tá falando sério Tem pouquinho Pode separar um? Pode separar Tá E o livro a gente vê também A gente conversa aqui no bastidor Eu acho que eu quero Olha o que tem de disco Com o cara assinar Tô com a canetinha lá Spray, então Legal Então é isso, Léo Bailer Considerações finais aqui, Léo Bailer Opa, vamos lá Vem pra cá Vamos lá, vou lá Vamos agradecer a galera Também aqui, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Agradecer também ao Andy Que... Agradecer vocês, né, cara? Que boa Toda hora que preciso Vocês dão uma abertura pra mim Vocês abrem pra mim E, boa, toda hora Não tem essa de abrir aqui, não, velho Não tem essa de abrir, não Sai pra lá, ô Sai pra lá, velho O que é isso? Ah, sai, ô O que é isso? Abrir o quê, rapaz? Ó, então, ó Vamos aproveitar esse... Vamos lá Esse momento A gente tá vivendo um momento Em que a gente faz a reflexão da vida Hoje você tá bem Amanhã você não existe Isso é verdade Então a gente tem que aproveitar bastante Porque do jeito que o mundo tá, né Tudo pode acontecer É um segundo Então todo momento que a gente pode se divertir A gente tem que aproveitar E esse é um momento bacana da Back to the Dates Aproveita lá, manda bala, dança pra caramba Até suar, desgatar tudo Beleza? É isso aí, galera Obrigado por você ficar com a gente até agora Pessoal do chat, pessoal do Facebook O pessoal do telefone Os meninos Os meninos, a Wilinha e o Léo do baile Boa, boa E a galera que quiser Chegou o Léo do baile, agora ferrou Léo do baile As esposas dos meninos Que são totalmente compreensivas Isso, são muito compreensivas É, principalmente a esposa do Wilinha Nossa, muito compreensiva Ó, quero agradecer também a presença aqui do Reinaldo De Elés Ele que é o morto, que não dance Não, não, esse não O morto é o Abidá É o Abidá Ele não tava ouvindo nada Segunda a Denise Não, ele tava ouvindo um pouco, sim Tem o aparelho e já consegue ouvir Inclusive, tava até perguntando o nome das músicas Ah, é Mas, bacana, ele curtei a Overnight Sério? É, ele curtei a Overnight comigo Você acredita? Não, não Não, já foi Mas o Abidá ia comigo Ele adora, ele tem Overnight no quarto É um cara completamente apaixonado Da hora Vamos nessa? Vambora Gente, valeu Valeu, galera Obrigado, fã com Deus Valeu, galera Se você quiser rever o programa Acesse o canal do canal DJ no YouTube E confira novamente que o Andy deu um show aqui hoje Tá bom? Arrebentou, arregaçou A gente se vê no sabadão, Back to the Dates A galera do Revival vai tá lá Cheguem cedo Cedo mesmo Pra curtir cada minuto Vamos abrir às 10 da noite Então chega cedinho Pra não pegar, né Tentar não pegar fila E curtir demais Porque muita coisa que Antigamente eu tocava um pouco mais no meio Eu vou acabar tocando no começo Porque é muita música Então chega cedo mesmo Na luz negra vai rolar som de primeira Oh, luz negra, tal Vai ter os brindes lá Que a gente tá tentando ver se dá certo Que bacana Depois tem a cobertura Vocês vão assistir aqui no Revival Agora se você não conseguia Vai depois passar a vontade Vendo como foi Tá bom? No programa da semana que vem do Revival A gente mostra como foi Tá bom? Gente, obrigado Valeu mesmo Fiquem com Deus A gente se vê esse sabadão Tá bom? Andy, valeu Obrigado pela companhia aqui